A gente assistiu em vídeos anteriores apresentações sobre um modelo de Web Components, que eu chamo de OIDs, que eu vou retomar nesse vídeo. Só que nesse vídeo eu resolvi criar uma simulação de um exemplo para mostrar um caso complexo de plantas industriais, onde a gente trabalha com o que se chama de escada. Que eu vou falar daqui a pouco o que é, para vocês entenderem a importância de ter um protocolo de mensagens e o uso de, por exemplo, poringas e outras coisas assim. Eu nomeo André e esse vídeo faz parte de uma disciplina de componentização e reuso de software que está sendo dado no curso de Engenharia de Software da Unicamp. Esse vídeo depende de você ter assistido vídeos anteriores, especialmente aqueles que eu apresento os OIDs. Então, eu vou começar entrando com vocês no contexto. E esse aqui é um exemplo ilustrativo, é uma simulação simplificadésima, para vocês entenderem um contexto muito interessante de uso de componentes com barramento de mensagens. E esse contexto é o contexto industrial, certo? Ignorem essa palavra, viu? Isso é de um outro vídeo que eu vou mostrar mais para frente. Mas imagine que você tem uma planta industrial complexa, e hoje em dia essas plantas têm vários sensores de todo tipo de coisa que você imaginar. Eles monitoram tudo e eles enviam dados para uma central, uma central como essa aqui, que fica monitorando essa planta industrial. Mas também tem o fato de que muitas vezes o próprio sistema precisa tomar decisões, vamos chamar assim. Por exemplo, se uma máquina dessa esquenta demais, você precisa ativar automaticamente um sistema de resfriamento. Às vezes isso pode ser feito, vai para a central e a central determina isso, ou às vezes, até pelo tempo, por vários aspectos, para evitar qualquer problema de comunicação, o próprio sistema tem um cara lá que ele ativa e te ativa o resfriamento. Isso vai gerando uma rede extremamente complexa de inter-relações entre esses sensores, atuadores, como a gente chama. Por exemplo, o cara que ativa o cooler é uma espécie de atuador. E a gente pode vê-los. Cada um deles, geralmente, hoje em dia, são sistemas que têm software associado, que são capazes de entrar em uma rede. E a gente pode vê-los como se fossem componentes, certo? Antigamente, isso era feito com esses painéis sinóticos industriais. Vocês já devem ter visto em filme, né? Você tinha lá toda uma afiação complexa que levava tudo para esses painéis que controlavam o estado das coisas e tinham botões e tal para cada processo. Hoje em dia, o processo é bem diferente. Você tem o que a gente chama de escada. A escada é uma abordagem para a supervisão de máquinas e processos em que as máquinas têm sensores e têm outros dispositivos. De uma forma ou de outra, são capazes de enviar dados para um controlador central. E você tem o que a gente chama de supervisório, que é isso que vocês estão vendo aqui à esquerda, que graficamente mostra o estado de cada equipamento. E tem alertas, mostra a temperatura, pH. E se tiver alguma coisa com problema, ele pode até piscar. Então, ele pode ser todo configurado, é uma interface gráfica, que pode ser toda configurada para as pessoas que estão monitorando o processo ficarem alertas de coisas críticas, decisões que têm que ser tomadas, se está tudo correndo bem e assim por diante. Aqui é um outro exemplo de supervisório, tem vários sistemas de software que permitem você, graficamente, ir montando esse supervisório e associando a componente. E o que eu quero explorar aqui com vocês, e para isso a gente vai usar aquela tecnologia de web component chamada OID, que a gente viu na aula na semana passada, a gente vai fazer um exercício de imaginar como funcionam esses sistemas. Porque muitos desses sistemas, eles têm um barramento, que a gente chama de barramento industrial, e nesse barramento, os vários componentes vão complicando o seu estado. E por que isso acontece? Porque existe uma complexidade tão grande de possíveis sensores, atuadores e relações entre eles, que fazer essas conexões de uma forma direta pode se tornar muito complexo. Então, em geral, o que acontece? Você tem um barramento onde cada um deles vai publicando as coisas, o estado que ele está, por exemplo, um sensor de temperatura, vai publicando qual a temperatura que ele está, e ele não precisa saber quem é que vai cuidar disso. Na verdade, a função dele, ele cumpre só a função dele, que é publicar a temperatura. E aí depois, alguém vai cuidar disso, que ele não sabe quem é, alguém que vai assinar essa mensagem, e vai tomar decisões a partir do que ele vê. Então, isso gera um sistema muito sofisticado e poderoso de baixo acoplamento. Ou seja, os caras que vão publicando, eles não precisam saber quem vai tomar a decisão, ele só faz a tarefa dele que é publicar. Da mesma maneira, a gente tem os atuadores. Por exemplo, o cara que ativa um cooler, ele não precisa saber quem foi que pediu para ele atuar. Não precisa ter esse conhecimento. Ele recebe a mensagem e ativa. Então, isso dá para você construir um sistema coordenado de ações baseados em assinatura muito poderoso. E é por isso que a gente vai explorar isso aqui agora no OID, só como exemplo para vocês entenderem o cenário. Aqui vocês vão usar aquelas coisas que a gente viu na aula do OID. Tem o Playground, onde a gente vai construir o nosso código. Dentro do Playground tem uma pasta de templates, e a gente vai precisar dela. Eu já falei dos templates da aula passada. Eu criei novos templates para esse vídeo. E a gente agora tem uma galeria. E essa galeria permite... Já tem uns exemplos construídos prontos. Então, antes de montar com vocês o processo, eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Como é ele por dentro. E aí depois a gente vai... Por dentro não, por fora, funcionando. Depois a gente vai se aprofundar nos componentes e olhar. Certo? Então, a gente tem aqui, como vocês podem ver, esses caras, esse seria o cenário. E eu vou trazer para vocês aqui o Playground Editor, que está naquele endereço que eu falei. Está aqui na web. Está certo? E lá também eu chamo a atenção que existe esse repositório. E nesse repositório, dentro da pasta Playground, você tem aqui coisas que você precisa saber. Você tem Assets, Images. Estão em imagens que a gente vai usar. Está certo? É bom você conhecer essa pasta, porque vai ter uma hora que você vai precisar também em uma tarefa. Então, eu vou passar a usar algumas dessas imagens. Então, é bom você guardar onde elas estão. Aqui eu tenho também o editor. E dentro do editor, eu tenho uma pasta chamada Galeria. A Galeria, ela tem exemplos prontos já. O exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, ele está pronto aqui e você pode baixar. É esse Factory Composition, é a versão final dele, tudo funcionando. Depois tem esse Factory Components, que é o mesmo cara, mas sem a estrutura visual. Só para você ver tudo de uma forma bem simples, certo? Então, eu vou pegar esse Factory Composition e vou colocar ele lá, só para você ver a gente fazer um estudo de tudo funcionando. Então, como é que eu faço? Eu tenho uma pastinha. Eu baixei esse OID todo aqui na minha máquina. Então, eu tenho aqui a pastinha. Está vendo? Playground, Assets Editor. Eu vou em Gallery. Eu vou entrar aqui no meu editor, está certo? E vou arrastar o Factory Composition para cá. Ok? Aí ele trouxe para mim, vocês estão vendo, o Factory Composition. E eu vou explicar para vocês quem são cada um desses caras aqui. A gente tem cinco componentes aqui, está certo? Aqui à esquerda, na verdade, vocês têm a estrutura, depois hierárquica, que essa hierarquia eu vou explorar um pouco mais em outro vídeo, mas eu vou falar algumas coisas aqui para vocês entenderem. Vocês vão entender melhor ela quando a gente construir a aplicação, porque a gente vai construir a aplicação juntos. Aqui eu estou só dando uma visão geral. Então, deixa eu primeiro explicar como é a estrutura desse negócio. Basicamente, a gente tem isso aqui que é uma máquina. Na real, gente, eu peguei qualquer animação. Isso não tem nada a ver com uma máquina industrial. Mas é só para a gente imaginar que existe uma máquina industrial operando, que é uma metáfora. Está certo? Ela está lá funcionando. E ela tem um termômetro que recebe notificações dela sobre temperatura e ele vai mostrando na tela. Você imagina que nessa máquina tem lá um sensor de temperatura que vai mandando informações sobre temperatura. Esse cara aqui recebe essas informações e vai mostrando visualmente a temperatura. A gente tem um outro botão, que é um botão de alerta. Ele vai ficar vermelho se a temperatura dessa máquina estiver muito alta. E a gente tem um cara que ativa o cooler, que ele ativa esse cooler para resfriar a máquina. Ele pode ser ativado manualmente ou quando a temperatura está alta, ele é ativado automaticamente. Então, o cenário é assim. Aqui a gente está no cenário da máquina em uma temperatura alta. Então, você está vendo que ele está mudando aqui para o termômetro. Temperatura que está mostrando a temperatura alta. O alerta foi ligado, ativou o cooler automaticamente e aqui o cooler vai resfriar a máquina. Está certo? Esse processo de, ah, quando o cooler ativa, ele começa a resfriar a máquina, eu não fiz para não ficar um negócio muito rocambolesco. Mas eu fiz só essa primeira estágio para vocês entenderem. Está certo? Bom, a gente vai olhar aqui como é que funciona isso. Certo? E para vocês entenderem como é que funciona isso, eu vou trazer para vocês aqui de novo o ambiente. Está certo? Então, está aqui o ambiente. A gente pode ver ele funcionando. Então, aqui os cinco componentes, são web components que estão interligados entre si. Está vendo? E eu fiz o seguinte. Como é que eu vou determinar que a temperatura da máquina aumentou? Eu fiz uma simplificação extrema, tá, gente? Só para a gente poder estudar aqui. Que é o seguinte. Você está vendo essa máquina? Toda vez que eu entro na área dela, o mouse, né? Eu entro na área dela de funcionamento, eu coloco uma temperatura média. Aí você vai ver que o termômetro recebeu a mensagem e está mostrando uma temperatura média. Se eu clicar nela, é só uma metáfora que eu criei aqui. Se eu clicar nela, ela fica com a temperatura alta. Está vendo? Aí você vai ver que ele ativa, né? Tanto o alerta, além do termômetro que está com a temperatura alta, ele ativa o alerta, dizendo que está com a temperatura alta, ativa o cooler. E aí vocês estão vendo lá. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu me colocar aqui em uma posição melhor. Vou clicar aqui. E aí você vê o cooler está funcionando. Está vendo? Ele ativa o cooler e aqui está o cooler funcionando. Certo? Então, o que a gente vai estudar aqui agora é como essa composição foi construída usando um barramento de mensagens e usando o tópico. Certo? A gente vai entender como é que funciona esse processo. Então, antes de falar da comunicação entre eles, eu vou mostrar como é que eles atuam, o que eles são individualmente. Então, eu vou limpar aqui tudo. Vou limpar tudo e vou... Deixa eu abrir aqui. E vou individualmente falar de cada um desses componentes. Você pode, se você quiser, abrir para uma inspeção de código. O ideal é que você faça uma inspeção de código sem a parte visual. Então, você pode abrir em um editor, aqui eu estou com o projeto, aquele Factory Components. O Factory Components, ele mostra os componentes aqui. Certo? E você pode explorar e você pode explorar eles. Então, o primeiro componente que eu tenho aqui é esse ImageOid. E eu quero explorar ele com vocês. Quem é o ImageOid? Eu vou clicar e vou colocar ele aqui. Está vendo? ImageOid GIF. Que é aquela imagem da máquina funcionando. Bom, deixa eu mostrar algumas coisas sobre isso aqui. Vocês devem lembrar que eu falei para vocês que existe essa página aqui que tem as informações sobre os OIDs. E você tem a referência aqui, se você quiser. E nessa referência, ele fala sobre o ImageOid, lá embaixo. Está vendo? Ele é um componente que recebe uma imagem. Você tem um atributo chamado Source, que você diz onde está essa imagem. Então, vamos ver o que eu escrevi aqui. Eu escrevi ImageOid e o meu Source. Para eu não colocar o caminho completo, o Playground, ele tem um atalho que a gente chama de Assets. Que ele já vai te levar para a pasta interna lá de Assets. Ele faz uma mágica interna dele lá. Eu não vou entrar em detalhes aqui. E ele acha o caminho para aquela pasta Assets. E aí você diz, dentro da Assets, eu quero Images e eu quero esse GIF aqui. Se eu der um render, ele vai colocar esse cara na página. Está vendo? Ele é um GIF animado. E vocês estão vendo que ele mostra que existe um elemento aqui. ImageOid. Então, ele coloca a máquina aqui na tela. Certo? Então, esse é um recurso que eu estou usando. Uma imagem, simplesmente. Agora, eu vou mostrar para vocês outro recurso. Eu vou mostrar para vocês, um por um, primeiros recursos sem o template. Depois, a gente estuda o recurso com o template. O outro cara que a gente está estudando, eu vou limpar isso aqui, vou dar um clear. Se chama SwitchOid. Certo? E quem é esse SwitchOid? Ele é um cara que é capaz de criar uma chavinha aqui. Não é bonitinho? Uma chavinha? Bonitinho, né? Legal. O SwitchOid, bem como a imagem, deixa eu já mostrar isso para vocês. Ele consegue, e eu tinha mostrado isso para vocês quando eu falei do Publish, Subscribe. Eu consigo escrever aqui um Publish. Certo? E aí, eu posso colocar... Lembra de um Notice, que é alguma coisa que acontece nele? Por exemplo, Clique. É um Notice. Não, Clique não. Vamos mudar. Por exemplo, quando ele está no On, certo? Que é quando você ativa ele. Ele manda uma mensagem chamada... Chave... On. Então, quer dizer o seguinte. Toda vez que ele for postado On, ele publica essa mensagem chave 1. Off, ele vai publicar a mensagem chave 1. Certo? Legal. Então, isso é o publicador. Então, eu... Ah, eu esqueci de mostrar. Se eu tiver mais de uma declaração, eu separo por ponto e vírus. Então, eu estou dizendo. Se acontecer um evento interno On, ele vai publicar essa mensagem. Se acontecer um evento interno Off, ele vai publicar essa mensagem. Certo? Deixa eu apagar esse cara aqui e vou renderizar esse novo. Agora, vocês vão perceber que aqui embaixo ele monitora as mensagens. Então, se eu clicar aqui, ele mostrou aqui. Está vendo? Chave On. Ele publicou aqui a mensagem. E o valor é o próprio On. Off. Ele publicou aqui. Chave Off. Então, ele vai publicando a mensagem. Está vendo? On e Off. Eu posso fazer a mesma coisa com a imagem. Certo? Deixa eu voltar para aquele image. Olha, o ID que eu tinha colocado aqui. Tá? Então, que era esse aqui. Eu posso fazer a mesma coisa com ele. Por exemplo, eu posso colocar aqui assim. Publish. Se eu clicar na imagem, eu posso botar Engine Clicked. Posso fazer isso. Ele vai mandar uma mensagem dizendo, ah, você clicou na... Então, deixa eu mostrar aqui. Vou dar um render. Quando eu clicar nela, você vê? Eu cliquei nela, deu Engine Clicked. Cliquei nela de novo, deu Engine Clicked. Está vendo? E aí, só. Ele bota como valor a imagem que ele... Quem é a imagem. Mas eu posso depois, se eu quiser, estabelecer esse valor. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Bom, então, a gente viu que eu posso ter essa interação. Uma outra interação que eu uso nessa imagem, e eu vou mostrar aqui, é que, por exemplo, eu posso monitorar se o mouse entrou na área da imagem. Então, eu posso clicar aqui e criar um evento ao lado do Clicked chamado Mouse Enter. Então, Mouse Enter é outro evento. Se der um Mouse Enter, o que eu boto? Então, Engine Over, por exemplo. Sei lá. Qualquer coisa assim. Eu vou dar um Clear e vou dar um Render de novo. Aí, o que vai acontecer? Quando eu entrar na área da imagem, vocês estão vendo que aparece a mensagem Engine Over? Deixa eu mostrar aqui embaixo. Olha só. Eu vou entrar com o mouse e olha só. Aparece Engine Over. Está vendo? Se eu clicar, Engine Clicked. Entrei, Engine Over. Cliquei, Engine Clicked. Então, eu vou usar esses dois recursos no meu sistema. Na hora que eu entro na área da Engine, ele vai jogar uma mensagem para dizer, olha, a temperatura está média. Na hora que eu clico na Engine, ele joga uma mensagem e a temperatura está alta. É isso que eu vou fazer. Certo? Estou preparando os pedaços. Então, vai vendo os pedaços que eu estou preparando para depois montar todo o processo. Ok? Então, a gente já viu a Engine e a gente já viu o botão. Agora, vamos ver outro cara. E esse outro cara é o que eu chamo de pilha de imagens. Certo? O que quer dizer isso? Eu posso... Imagina aqui. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Certo? Vou botar mais organizadinho aqui, para vocês leem melhor. Vocês imaginam que eu tenho duas imagens. Deixa eu tirar esse state aqui. Depois eu ponho ele. Vocês imaginam que eu tenho duas imagens. E eu vou dar um render aqui. Então, uma das imagens é uma imagem do evaporative cooling PNG, que é uma imagem do meu cooler parada, que é essa aqui. E a outra imagem é o evaporative cooling .gif, que é essa imagem com ele em movimento. Eu tenho duas imagens. Eu usei imagem ou ID que vocês já conhecem. É esse aqui. Certo? E eu dei um ID para ele. Esse da esquerda eu vou chamar de off. Esse da direita eu vou chamar de on. Na verdade, esse ID depois ele não é nem obrigatório. Mas vamos deixar assim. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou... Eu não quero mostrar as duas ao mesmo tempo. Certo? Então, em torno dele, eu vou colocar o que eu chamo de state pane. É um painel de estados. O que esse cara faz? Eu vou mostrar aqui, olha. Ele mostra para mim só um dos estados. Certo? Ah, mas qual deles? Só uma das imagens, né? Então, ele vai escolher nas duas imagens que eu coloquei uma delas. Note, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês É que esse state pane, ele... Deixa eu tirar esse check spelling. Esse state pane, ele fica fora e as imagens ficam mais para dentro. Está vendo? O state pane vai... Começa aqui e termina aqui. É aquela história da hierarquia que eu falei. E as imagens ficam dentro dele. Então, se você olhar aqui, você tem o state pane e você tem duas imagens. O off e o on. As duas estão dentro dele. E eu vou dizer para vocês aqui... Deixa eu tirar esse subscribe por enquanto, porque isso não me interessa agora. Eu vou dizer aqui que o estado inicial dele é off. Então, ele vai escolher esse primeiro para ficar mostrando aqui na tela. Está vendo? Ah, André, e se eu dissesse que o estado inicial é on? Vou colocar aqui. Eu apaguei. Deixa eu botar on. Olha lá. Ele começa com o segundo estado. Esse é o estado inicial. Aí, depois, eu posso mandar uma mensagem para ele, dizendo para ele, olha, cara, eu quero que você mude o estado. Certo? Vamos fazer um exercício disso aqui? Então, eu vou deixar o estado inicial dele off. Certo? Bom, e eu vou pegar um componente que vocês conhecem já, que é o bottom. Então, eu quero pegar o bottom.id. E aí, no bottom.id, vamos colocar um label. Ligar, por exemplo. E aí, eu vou botar assim, publish. Ele vai publicar uma mensagem. On. Não, on. Click it. Então, quando ele for, quando você clicar na mensagem, eu vou botar assim, turn barra on. Eu quero que ele ligue. Ele vai publicar essa mensagem. Certo? Bottom.id. Certo. Legal. Aí, eu vou renderizar aqui agora. Vocês vão ver que vai aparecer o cara no estado off. E se eu clicar em ligar, ele vai mandar uma mensagem. Não, não é click. Desculpe, é click. Click. Clear. Ligar. Ele publica uma mensagem. Turn on. Está vendo? Turn on. Cliquei ele. Turn on. Ah, André, mas você clicou turn on. Mas esse cara nem se mexeu. É claro que não. Porque o ciclo de sucesso da mensagem, que está no barramento, não quer dizer nada. Certo? A gente agora vai ter que fazer esse cara assinar a mensagem. Quer dizer, ele vai ficar monitorando a mensagem. Quando chegar essa mensagem turn on, aí ele começa a funcionar. Certo? Então, vamos fazer isso agora. Eu vou... Então, aqui você está vendo a hierarquia. Está vendo? Tem o state pane com as duas imagens e o botão está fora. Aí, aqui agora, eu vou acrescentar um subscribe. Certo? E aí, eu vou botar assim. Turn on. Ou seja, se eu receber a mensagem turn on, eu mudo para o estado... Opa! E eu mudo para o estado on. Certo? É isso. Então, eu recebo a mensagem turn on e eu mudo para o estado on. Tá? Então, eu vou renderizar aqui. Na hora que eu ligar esse cara... Está certo? Opa! Espera aí que deu alguma coisa. Errado. É, na verdade... Não, desculpa. Esse aqui não tem on e off. Desculpa. Eu confundi com o outro. Eu tenho que dizer qual das imagens eu quero. Independente do label. Então, eu poderia dizer next ou eu poderia... Eu posso dizer first, eu quero a primeira. Next, eu quero a próxima imagem na sequência do que eu estou. Previous, quer dizer que eu quero a anterior. E last, eu quero a última. Eu vou botar last. Por quê? Porque o on, ele é a última imagem da pilha. Então, significa o seguinte. Ele vai para a última imagem. Certo? Aí, quando eu der ligar, aí vocês estão vendo que ele muda para a última imagem, que é a imagem que tem a animação. Certo? Funcionaria também se eu desse next. Certo? Se eu desse next, olha só que legal que ia ficar. Deixa eu botar aqui para vocês. Em vez de chamar de botão ligar, eu vou chamar de on, off. Ou seja, ele liga e desliga. Tá certo? A primeira vez que eu clicar, ele liga. A segunda, ele desliga. A primeira liga e assim. E aí, ao invés de dar turn on, last, eu vou dar next. Ele vai para a próxima imagem. E esse sistema, ele roda. Se você está na última e você der next, ele volta para a primeira. E vai fazendo assim. Certo? Então, olha só que legal. On, off. Eu cliquei aqui, ele ligou. Cliquei de novo, ele deu next e foi para a primeira de novo. Cliquei, ele ligou. Cliquei, next, foi para a primeira. Sacou a brincadeira? Como é que é? Espero que você tenha entendido. Bacana. Então, agora a gente tem aqui alguma coisa para vocês brincarem. Pronto. Agora, a gente já tem os elementos que a gente precisa para construir todo o processo. Eu quero só relembrar para vocês que eu tenho um negócio chamado template aqui. Que é o quê? Deixa eu dar um reload aqui para o negócio ficar todo limpo aqui. O que é o template? O template, ele é aquela estrutura visual. Então, eu vou pegar com vocês aqui um template específico. Certo? Que é... Aqui eu vou entrar... Ah, se você pegar esse... Ah, o Factory Components eu já mostrei, né? Ele já vai montar todo o negócio aqui para você. Se você pegar aqui templates, tem um Factory aqui. Se você arrastar o Factory para cá, ele vai trazer para você esse template. O que esse template tem? Então, olha só que legal. Eu lembro que ele mostra a estrutura visual aqui. Infelizmente, eu ainda não fiz o rolamento nessa área. Mas você pode fazer um zoom out aqui. Aí você vai ver aqui, olha. Eu tenho duas áreas que são a de cima e a de baixo, que é a Factory e o Control Panel. E eu tenho dentro delas vagas onde está Engine, Cooler. Eu criei aqui dentro. Certas posições onde as coisas vão aparecer. Então, deixa eu retomar com vocês aquela imagem que eu peguei, por exemplo, da Engine. Certo? Então, deixa eu pegar aqui aquela imagem e trazer para cá. Então, eu vou colocar aqui aquela imagem da Engine que vocês já viram. Está vendo? Só que agora, ao invés de fazer o render geral, eu vou dizer que eu quero fazer o render e aí eu boto aqui e seleciono no spot do Engine. Está vendo? Quando eu der o render, ele não vai ficar aleatório. Está vendo? Então, na hierarquia visual aqui, eu tenho um ID Engine e ele colocou o cara aqui dentro. Está vendo? Aqui você pode ver que esses dois divs maiores são essas duas grandes áreas. Está vendo? Aí, depois, existe um div que é o do título aqui e dois spams que vão ser das duas imagens que vão aparecer aí. Aqui é a mesma coisa. Tem um div que é do título de baixo e os spams das imagens que vão aparecer. E eu coloco os componentes dentro desses slots. Certo? Então, é assim que a gente vai fazendo. Por exemplo, eu posso pegar aquela segunda animação que eu mostrei para vocês do cooler. Certo? E posso colocar ela aqui. E dizer, olha, eu quero que esse cooler vá lá para a posição do cooler. Quando eu der render, olha que bonitinho. Está vendo? Ele vai ficar aqui na posição do cooler. É importante mostrar que o cooler tem duas imagens, tem um state pane, lembra? Com duas imagens dentro dele. Aí ele vai construindo a hierarquia. Não ficou bonitinho? Só que aí, uma das coisas que eu ainda tenho que melhorar é que vocês estão vendo que essas imagens elas têm IDs. E esses IDs vão aparecer aqui. Eles não vão servir para a gente usar aqui, mas eles acabam atrapalhando um pouco, mas é só para avisar para vocês. Certo? Então, eu tenho os componentes aqui. Bom, vamos estudar agora. Então, eu posso colocar todos eles aí. Eu posso colocar o termômetro, eu posso colocar... Então, eu tenho um espaço, por exemplo, para colocar o termômetro. Eu posso explicar para vocês quem é um termômetro. Deixa eu mostrar quem é um termômetro. E aí, a gente já coloca lá. Então, o termômetro, ele é uma pilha de imagens como as outras. Certo? Com três imagens. deixa eu mostrar aqui para vocês. Aumentar aqui. Está aqui. Então, ele é uma pilha de três imagens. Está vendo? Uma é o termômetro A, que é com ele verde baixo, depois tem o B, que é médio, e C, que é o alto. E aí, eu fiz aquela mesma história do State Panel, dos três estágios. Está certo? sendo que o primeiro estágio é o LoL. E aí, eu posso mudar o estágio. Então, eu posso chegar aqui e dizer, eu quero a posição do termômetro e dar um render. E ele vai colocar o termômetro aqui. Essa tela, ela não se ajusta tão bem, às vezes. Está aqui o termômetro. Está vendo? É uma pilha de três imagens. Uma aqui está azul, verde. Então, até se você quiser ver as transformações, você pode mudar esse initial aqui para ver como é que é. Por exemplo, eu posso dar... Ah, não, mas eu teria que ler todo mundo de novo. Ah, tem uma novidade aqui, certo? E a novidade é a seguinte. É, agora, quando você carrega alguma coisa, mas lembra que você pode salvar e carregar? Se você clicar no cara aqui, por exemplo, ou desculpa, se eu selecionar o cara, então, você imagina que você quer pegar o engine, certo? Que é o que eu vou botar. Se eu der code aqui, ele vai pegar o immediate ID que está dentro desse cara e vai mostrar aqui embaixo. Então, você pode recuperar o que está dentro lá de um div de alguma coisa. Pode trazer para você se você quiser, certo? Isso é legal. Agora, você pode, de uma certa maneira, até, vamos chamar assim, editar, né? O código. Então, vamos lá. E quem é a luz vermelha e verde? Você já deve ter deduzido, né? Porque é o mesmo princípio, a mesma lógica que eu fiz com os outros. Ele é uma pilha com duas imagens, certo? E uma é verde e a outra é vermelha. Então, aqui, é uma pilha, o inicial é green e tem duas imagens, uma que é verde e a outra que é vermelha. Então, eu posso chegar aqui e colocar aqui em alert, porque é um botão de alerta, né? Eu vou botar aqui em alert, render, aí ele vai botar o botão de alerta. Não ficou bonitinho? Ah, eu bastei um tempo fazendo isso, você tem que valorizar, certo? por último, tem aquele switch que eu falei para vocês, lembra? Eu vou mostrar o switch já com os on e off. Aqui, ó. Então, ó, eu já coloquei aqui, ah, não, não, deixa, por enquanto não, eu não vou mostrar nada. Ah, não. Publish eu vou mostrar, o subscribe ainda não. Então, esse cooler, ele, é, on, ele vai dar cooler on, off, ele vai dar cooler off. Eu vou colocar ele na posição do activate cooler, tá vendo? Então, eu vou dar um render, ó lá ele, e aí ele tá aqui, tá vendo? Bacana. Bom, então, eu coloquei os cinco componentes aí, vocês estão vendo ele, vocês já sabem como eles foram feitos, né? Então, só revisando, esses dois, esses três, na verdade, esse, esse e esse, são pilhas de imagens, né, com vários estados, esse aqui é uma imagem só, e esse aqui é um switchoid, e agora, a brincadeira vai ser fazer eles conversarem entre eles, certo? E pra fazer essa conversa entre eles, né, a gente, que eu tinha mostrado aqui pra vocês, né, essa conversa entre eles, a gente vai fazer toda essa coordenadora, coreografia entre eles, a gente vai usar mensagens, um barramento de mensagens, mas, especialmente, a gente vai usar aquela técnica de coringas. Então, presta atenção, só relembrando, porque eu mostrei isso, né, na, em um vídeo passado, e vocês até já fizeram exercício nisso, certo? existe um coringa chamado sustenido, né, o coringa sustenido, quando você usa ele pra assinatura, sempre no subscriber, tá, se você bota alguma coisa, alguma coisa, sustenido, quer dizer que, dali pra diante, ele aceita qualquer número de níveis de mensagem, certo? Então, fonte sustenido, qualquer número de níveis de mensagem depois de fontes, eu posso ter vários níveis hierárquicos de mensagem depois de fontes, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter fonte barra esporte, ou fonte barra esporte, barra futebol, eu posso ter dois níveis, porque o sustenido, ele aceita qualquer número de níveis depois daquela posição que eu coloquei ele, certo? Daí, eu tenho o mais também. O mais, ele representa apenas um nível genericamente, ou seja, eu posso considerar aqui, que eu tenho, se eu colocar assim, mais esporte e futebol, tem um nível único, que pode ser qualquer label, aí esporte e futebol. Se eu colocar agregado mais, eu posso ter um agregado, mas um único nível, certo? Por exemplo, ciência, esporte, se tivesse dois níveis, ele não pegaria, depois de agregado, o sustenido pegaria, mas o mais não, porque ele é restritamente um nível. A gente vai usar esses coringas para fazer a comunicação entre os componentes através do broadcast, que é assim também que funciona no maquinário de uma indústria, né? Os componentes vão colocando mensagens num barramento, então existe um barramento e existem padrões de barramento industrial, certo? E outros vão assinando. Então, a minha ideia aqui é o seguinte, a máquina, ela vai publicar três mensagens. Esse termolol, quer dizer que a temperatura está baixa, como se ela tivesse um termômetro embutido nela, né? Termo médium, está médio, termo high alert, quer dizer que a temperatura está alta. Esse primeiro vai ser o, vamos dizer assim, o estado padrão dela, que é o estado quando, por exemplo, eu saio, imagina que tem a máquina, se eu entrar com o mouse na máquina, ele vai para médio, lembra disso? Se eu clicar, ele vai para alta e se eu sair, ele volta para low, tá? Então, são os três estados. Esse termômetro, ele assina cada temperatura, o low, ele vai mostrar baixa, o médio, ele vai mostrar médio e o high, ele vai mostrar alto, certo? Na verdade, eu acho até que eu aprimorei esse cara e coloquei high mais, né? Porque o termômetro, ele pode mostrar é high, na verdade, eu coloquei aqui, eu até aprimorei, vou até melhorar isso para vocês aqui. O high dele, ele é um high sustenido, tá? sustenido no sentido de que qualquer temperatura alta para ele, ele vai mostrar como alta, não importa o que vem escrito depois, tá? Então, aqui vai ser sempre high sustenido, tá vendo? High sustenido. Depois eu vou mostrar para vocês que aqui são os passos do funcionamento. Deixa eu tirar daqui para não confundir vocês. Deixa eu só atualizar os slides aqui e a gente volta para o termômetro para mostrar, certo? Desculpem aí a falha. Bom, então, deixa eu mostrar para vocês como é que essa coreografia funciona, tá? então, então, esse cara aqui é low médio em high qualquer coisa sustenido. Aqui eu tenho qualquer temperatura que só tenha um nível, ou seja, portanto, não tem alerta, ele vai mostrar verde. qualquer coisa que tenha alerta no final, ele vai mostrar o vermelho. Então, é um nível, dois níveis e alerta no final. Ele não importa. Então, na verdade, note que esse sensor pode ser genérico, ele pode receber outros alertas, que não seja só alerta de temperatura. Aliás, eu até poderia, se eu quisesse botar mais, mais, ele fica verde. mais, mais alerta, ele fica vermelho. Qualquer alerta, ele fica vermelho, independente se é de temperatura ou de um outro maquinário, por exemplo. Certo? Termo mais. Ah, é, tá. Esse aqui, note que aqui, esse aqui está mandando mensagem, lembra, pelo barramento. Esse aqui recebe, esse aqui assina, assina, esse aqui assina. Termo, qualquer coisa que não tenha alerta, ele vai ficar desligado. Termo mais alerta, ele vai ficar ligado, certo? E ele, também, gera mensagens. Na hora que ele muda de estado, ele gera. Cooler off, se ele estiver desligado, cooler on, se ele estiver ligado. Ele gera esse 2007. Esse cara aqui assina o cooler off para desligar e o cooler on para ligar. Então, note que eu construí uma rede de relações, certo? Então, por exemplo, se esse cara publica Termo Law, esse aqui recebe o Termo Law porque ele está assinando, esse aqui está recebendo qualquer coisa Termo Mais, também recebe, esse aqui também recebe e fica desligado, está certo? Então, ele, como está desligado, vai publicar cooler off e esse cara recebe cooler off e fica desligado. Por outro lado, se esse cara publica Termo High Alert, certo? esse aqui recebe o Termo High porque ele tem Termo High sustenido, esse aqui recebe o alerta, está vendo? E esse aqui recebe Termo Mais Alerta. Então, esse cara vai ficar vermelho porque recebeu o High, esse aqui o alerta também, vermelho, e esse aqui o alerta ele liga. Na hora que ele liga, ele vai mandar uma mensagem on para o barramento e aí esse cara vai ligar, está vendo? Então, essa é a sequência usando esses caras. Vamos ver isso funcionando na prática. Então, para fazer isso funcionar, a gente tem que construir uma coisa, eu vou mostrar para vocês, eu acho que todos eles juntos, é mais fácil de a gente ir vendo o funcionamento da coisa. e aqui no VS Code. Então, esse cara, o Image ID, ele tem um publish com mouse livre, quando sai o mouse de cima da área dele, ele dá um low, termo low. Quando o mouse entra, termo médio. Quando o mouse dá um clique, termo high alert, que foi aquilo que a gente falou lá, certo? Esse aqui, ele dá um subscribe. Cooler on, ele vai para a última imagem, ele liga, lembra que eu fiz isso com vocês? Que é aquela que ele está animado. Cooler off, ele vai para a primeira, que é a que ele está parado, certo? Esse aqui, do termômetro. Termo low, ele vai para a primeira imagem, que é a imagem que está ele desligado, certo? Termo medium, ele vai para a próxima, que é a que ele está no meio do caminho, tá certo? E termo high, qualquer coisa, ele vai para a última, que é quando o termômetro está no vermelho, tá vendo? É um subscribe isso. Esse cara aqui é o da luz, verde. Ele dá o termo mais, ele vai para a primeira. Isso é tudo aquilo que a gente viu lá no negócio das regras, tá? Mais, mais alert, ou seja, qualquer coisa com alerta, ele vai para a última, que a luz está vermelha. Finalmente, esse cara aqui, ele tem um publish e um subscribe. Por quê? O subscribe vai dizer o seguinte, se tiver qualquer termo que não tenha alerta, ele vai desligar. Se tiver um termo com alerta, ele liga. Só que na hora que ele liga, ele manda a mensagem, se ele ligar, cooler on. Se ele estiver ligado, cooler off. Ele remanda, ele passa. Isso permite também que se eu clicar nele direto, ele também vai mandar essa mensagem. Então, note, se você quiser, você pode olhar esse material sem o template. Você pode só olhar ele. Então, o que você vai fazer para olhar o material sem o template? você vai pegar esse aqui no Gallery, o Factory Components. Ele vai trazer para você aqui só os componentes. Está vendo? Só os componentes aqui. E você pode brincar com eles. Então, por exemplo, entrei na área. Esse aqui foi para o médio. Está vendo? ali, os outros não medem para eles e os outros ficam como estão. Cliquei. Ele foi para o high. Cliquei. Ele foi para o high. Deixa eu me colocar aqui. Cliquei. Ele foi para o high. Ligou esse cara que ligou o cooler. Está vendo? Mas ele também pode estar no low, como está aqui. Se eu clicar aqui, ele também liga o cooler. Está vendo? Então, é aquela pornografia que eu mostrei para vocês. Se vocês quiserem ver tudo dentro dos templates, certo? Vocês podem pegar esse arquivo. Deixa eu dar um reload aqui para zerar tudo. Vocês podem pegar esse arquivo Factory Composition. E aí, vocês vão ver isso. Ele dentro do arquivo. Foi aquilo que eu mostrei para vocês. Está vendo? E como é que eu mostrei dentro do template? Como é que eu fiz dentro do template? Veja aquilo que eu falei para vocês. Eu fui pegando um por um. Então, você imagina que eu peguei esse arquivo um por um com as assinaturas. Fui apontando o alvo e fui colocando ele dentro daquele alvo um por um com o publish, com o subscribe, com tudo. Certo? Fui colocando lá dentro dos alvos e aí ele funciona aqui dentro desse template. Beleza? Tá? Então, vocês viram aqui comigo como é que esse sistema funciona com um sistema complexo de mensagens. Ele simula uma planta industrial. Ela funciona desse jeito, inclusive o supervisório. Então, vocês conseguem ver como você explora a ideia do barramento, baixo acoplamento para esses cenários que são complexos. a gente vai discutir mais isso no próximo vídeo. Qual é a tarefa que vocês têm? Usando aquele template Factor HTML, você vai construir uma composição com os seguintes componentes. A máquina, o cooler, dois interruptores e um alerta de três fases. Tá certo? O que eu quero? Então, você imagina que tem um dos interruptores que ativa tanto a máquina quanto o cooler. O outro interruptor só ativa o cooler. Certo? Você vai ter esse cara aqui que agora vai ter três cores ao invés de duas. Verde, amarelo e vermelho. Tá? Se só... Se tiver tudo desligado, certo? Espera aí. Não, desculpa. Não é ativa só o cooler. Ativa só o motor. Tá, gente? Aquele slide lá, ele tinha que ser apagado porque estava errado. Tá? Deixa eu colocar aqui de novo. Peço desculpas para vocês. Um botão ativa só o motor e o outro ativa os dois. Não tem um que ativa só o cooler. Aí, a brincadeira vai ser assim. Se os dois motores estiverem desligados, a luz fica verde. Se só o motor aqui, só esse motor estiver ligado, ela vai ficar vermelha. Porque é como se disseram. Ah, está ligado o motor, mas o cooler não está ligado. Certo? Se o motor e o cooler estiverem ligados, ela vai ficar amarela. Então, ela tem três estágios. Certo? Você vai ter que utilizar coringas. Eu quero que você use coringas obrigatoriamente nessa composição. Além disso, você vai precisar de duas imagens que estão lá disponíveis no diretório já prontas para você. Você não vai precisar criar imagens. Quais são elas? Então, se você for lá no Images, é só botar daquele mesmo jeito que eu fiz com as outras. Assets dois pontos Images. Tem uma que é a própria engine, só que ela não está animada, ela está parada, que é a mesma nome de imagem, só que a extensão é PNG ao invés de GIF. Ele vai mostrar a imagem parada. E a outra é você tem o light e yellow já disponível e a luz amarela. Você vai precisar desses dois, além de todos os outros que eu já usei na composição anterior. Está certo? Então, é isso. Divirtam-se aí fazendo as engines. Ok? Obrigado.